Tranquilo? Uhum. Desce um pouquinho mais pra baixo. A minha irmã, a minha mãe já acha que eu não vou fazer tatuagem. Só que eu falo que eu tenho medo de agulha. Você tá com agulha na sua testa agora? Sim, só porque... Eu caminharia a criança pra fazer aquelas minhas aí. Eu falei, foi de uma espécie, vocês vão ver. Levanta a tua blusa um pouquinho pra mim, por favor. Pronto. Partiu. Partiu. Nossa, chegando. Agora sim tá tremendo teu olho ali, ó, eu tô vendo. Nossa, tá tremendo tudo. Esse aqui é a radiofrequência. Esse aqui vai estimular colágeno e elastina na tua pele. Vai esticar. Parece que eu tô estimando uma coisa, sei lá. Vai esticar a tua pele. E vai tirar esses sinais de expressão. E vai tirar esses sinais de expressão. Tranquilo? Esse aqui é o microagulhamento. Tá tranquilo. Tem microagulhas. Que vai fazer microperfurações na tua pele. Pro teu organismo estimular, né? Pra fechar esses poros dilatados e essas cicatrizes. Esse aqui eu faço em mim quase todo dia. É? Até acostumou já. Acostumei. Daí, ele tá na primeira sessão. Depois, quando fazer cinco sessões, eu mostro... Eu posto o antes e o depois. Ele vai fazer o tratamento um mês e uma semana. E aí, eu faço o melhor. E aí, eu posto o dia. E aí, eu posto.